30 cêntimos, o que vais fazer com os 30 cêntimos? Comprar uma pastilha! Puto, uma vez roubaram-me 16 cêntimos. Vai 30 euros mesmo a Roma em 30? 30 euros? 30 cêntimos. Imagina um gajo chegar ao pé de ti, todo gags, e o cara... Tchê, dá lá e tire 30 cêntimos. Puto, já me roubaram 16 cêntimos. Como assim 30 mano? 30 é o dobro! Já me pediram 10 para me assaltar? Já me sentiram? Tchê, dá lá e 10 cêntimos. É só para ver se tens dinheiro na carteira, é trick. Olha, estamos ao vivo. E eu a falar mal das pessoas. Estamos ao vivo? Estás a streamar Amaral? Uhum. E é para vocês depois não dizerem... Vamos ter um gigante solto da porta de casa agora. E é para vocês não estarem para aí a dizer que... Que eu digo mal das merdas e o caralho. Não, mas dizes, mas dizes. Será que a gente vai dizer que tu estás a dizer mal? Ah não? E o teu stream está com um delay. Não vai ser grande o suficiente. Já vai ter passado essa parte da conversa. É assim que funciona, né? É, exatamente. Justamente começou nos 30 cêntimos. 16 cêntimos. Olha isso. 16 cêntimos, puto. O gajo disse-me tipo... Está bem, man. Dá-me todo o dinheiro que tu tens. E eu olhei para ele. Boé triste. A rir-me. A rir-me. Abri a carteira. A rir para não chorar, né? Não, a rir. É tipo... Dei-lhe os 16 cêntimos. Virei a carteira ao contrário. Em cima da mão dele. Saíram 16 cêntimos. Tá bom, tá bom. O gajo chegou a olhar para mim e... Tá bom, tá bom. Não, fez-me aquele cumprimento do... Pode ser. Fica bem. Aquele toque. Cêntimos. 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 Partilha aí essa bubaluxos. Vais comprar. Com o dinheiro. Cêntimos. Um buba. Um roubaste. Cêntimos. Cêntimos. Aquelas com um molhinho por dentro, né? É. É. Não, essas são 20. É. 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 É só porque já sabias. Ah, pera. É. Vais tu que tu que fostes a soltar 3 vezes para o meu gajo. Não. Não me gajo. Ai mano, eu tô fiel. Já não sei. Eu é passado da bad a vez já, não sei. Eu conheci alguém que foi a soltar 3 vezes para o meu gajo. Mas o meu gajo não solteu 3 vezes. Eu tô o do lado. Eu tô o do lado. Vejo o meu drone rápido. Antes que ele parta. Vais o meu drone rápido. Vais o meu drone rápido. Vais o meu drone rápido. 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 Vais o meu drone rápido. Eu perdi-me. Eu estava dentro do armário a passar de um lado para o outro e ele tipo a tentar olhar. Estava a tentar dar bait para o gajo e destruir o drone. O Hulk estava no primeiro andar. Ao perto daquelas escadas. Aquelas escadas do meio. Sim. Sim. O Dylan é o primeiro a chegar. O que está aqui? Desmete-me uma Nomad nesta parte. Nesta parte do Sashore. Para a porta. Aqui em baixo. Aqui no lobby. Você trataste de alguém? Merda. Eu estou. Acabado. Uman nas escadas. Sim, meto ali. Você tem uma Integra dentro? Ok Aqui um drone? Um drone voce? Oh merda, mandei o meu drone lá pra baixo, putz, foda-se Mandei o meu drone pra bakery Pra que aí? Coincidado Amaral tá um guard aqui na bomba A Entra a balcony Jäger morto? Deixo de lado Chegou o Tick Dillon Tá a morte? Tilar Tô pra cá Olha, olha, escadas, escadas, escadas Stairs, stairs Tenho, eu tenho Ah, Açor, tá bem Açor Tenho bomba O Hulk tá às casas vermelhas, Açor O que é o outro? Moral Tá às casas brancas O Hulk tá pesado Ah, 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 tá cá em baixo Set Đó Tá à vida aí, Carlos? É teu? Até lá allein Oh... Com a minha ancapa do gatinho. A minha mira tá uma ganda merda. A ancapa do gatinho, sim. Faz mal. Mataste dois? Não nos borras, que eu tive. Foram mais duas do que aquela... foi mais uma do que aquela que eu tive, quero dizer. Foram mais duas, pronto. Tá bem, ok. Ok. Ok, ok. Ok. Rainbow Six, Going Dark. Rainbow Six, Going Dark. Rainbow Six, Going Dark. Então aí, quando é que entrou a flor? A florzinha! A florzinha! Ai, florzinha! Ai, tão lindo! Onde é que é? Entra-nos à esfera de carregamento de flores. Drone Head love you as well. Ai ai! Fazer pingar ar vermelho. Ar vermelho? Pingar ar. Está mal. Está mal. Está mal precisado. Merda, merda, merda. Ah, caraca. Chega a caneca do café para trás. Chega na fuga, mano. Dylan, queres abrir Freezer e a parte da frente? 10 segundos para a inserção. E a parte da frente? Becker. Olha, não reemprestar um hatch. Freezer e Becker. Estava a vir um gajo agora a reemprestar hatch. Sim. Spawn peak na sala hatch. Pingue em vermelho, bazoo. Cuidado, cuidado que ele está lá. Bazoo. Bazoo, bazoo. Tenho um drone lá dentro. Triste as castanhas? Castanhas. Love. Sim, sim. Estava um gajo no primeiro andar. Está morto? Está outro? Legend? Sim. Mas este está aqui em baixo, não é? Sim. Está tipo... Alcane. Não sei. Queres vir abrir, Freezer? Um deus que vou dar. Deixa-me passar. Cardos! Ai, desculpa, mano. Foda-se! Mano, fala nomes, caralho. Deixa-me passar. Mano, do mesmo ou do frente? Mano, não. Estavas ao meu lado. O Legend está em cima de escadas vermelhas? Não, não. Ele estava em cima de escadas vermelhas. Ele estava em cima de escadas vermelhas. Ele estava em cima de escadas vermelhas. Tovem! Eu acho que ele está em cima de escadas vermelhas. Tem um estudo ali atrás do counter-espotado. Ah, dois... Um está ali atrás do counter-espotado. Um está ali. Tem um está ali atrás do counter-espotado. O cardod, um está ali atrás do counter-espotado. Certo. Não sei se pode estar de onde, caralho. Estão ambos no Bakery? Estão ambos no Bakery? Sofia, Bakery Ela não sabe, ela não sabe Colts A esquerda Há dois caras lá! Ele está aí atrás, deitado Não piques, não piques Fica só assim Ele vai ter de passar Ele estava onde Carlos Estava o Bakery Ele não vai conseguir passar Vem a entrada principal Está lá ainda Estou ao contrário Acho que passou Acho que passou já Acho que passou bem querido Bem Estou ao contrário Deves todo ao contrário Está lá para cima outra vez Sim, provavelmente Acho que sim Caramba, senhor! Não temos Thatcher, senhor Onde você encontrou isso? Não, não, mas é mais importante! Isso... Bish... Bish... 30 Contraste... Isso... Oh, caramba, cara Precisamos encontrar uma bomba Muito tarde Tentei... Tentei evitar Tentei... Tentei evitar Tentei te ensinar, cara Tentei tão forte Tentei tão forte Tentei... Você tem? Tentei... 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 O Drone, um traneiro. O Legend aqui comigo. Há um gajo com um boi. Não está ninguém lá. Até a Aruni. O Legend ainda está comigo. Não há ninguém lá. Não há ninguém lá. Está um homem dentro do comboio. Corredor, corredor. Está um no corredor. Cuidado com o comboio. Espera aí, vou drone-o. O azote da sala de comboio não está aqui dentro. Acho que o Zofia matou. O Zofia matou. Falta o BBB de Legend. Estava comigo. Ouch! Calma, amarelo. Mano, o gajo tirou metade da vida. O Legend está lá. Já tirei, já tirei. Na sala. O Legend está lá. Está aqui. Na sala. Já tirei chocos. Não sei se é... Estão bloqueados. Aqui não há chocos. Isto não está armazenado. Isto está... Isto está aqui. Está aqui. Ah... Isto está morto. O último está onde? Está dentro. Bendy está lá em cima. Em cima? Estava nas escadas. Estava nas escadas vermelhas já a descer. Vai matar dele. Ah não. Não foi, não foi. Stairs. Stairs! Stairs. 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 Estou aqui Double Door. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Vá para o Bakery. Estou aqui. Um Millionaire verdes. Espél 8 Esta foi lá no flor. É? A Black Ice? A Black Ice? A Black Ice. Aí, estáes a olhar para o burro? Emerald FF! Para de me assustar meu! Mano, é que me endere atudo mano... Não quis tiremздilhar de HP com uma stun granold. Todas-me... Que cadáver? Mandam-me com uma concussion na boca Concussion? Concussion? Gozámos os dois, a ver? É porque somos os melhores amigos Gozámos os dois a mesma coisa Já foi estilo Não tens nada a dizer em relação a isso Não, 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 não Seja agressivo Seja agressivo Opa, eu já te fiz, Bruno Para Eu tô na tua mente Mas eu vou copiar Eu sou a sua mente É por acaso eu também pensei na mesma coisa Só que depois saí o Dynch também vai cantar pra isso Ele canta sempre Ele canta sempre É verdade É verdade Ao menos não conheces Dias, não esqueças disto aqui Dias não, Dylann Dylann, Dylann Dylann, esquece sempre disto Dylann É a parte mais importante Dylann Isso, essa é a parte mais importante Dylann 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 Eu vou ficar brecas Então olha, vou-te pôr um pico mesmo aqui em baixo Quanto é que isto está? 3x0 Para você? Paro! Puxa caralho Acho que a gente brinca A gente brinca mas é no Rock and Team É no parque Brincar é no parque também Então olha, quando acabarem essa merda dei-mei um tag Estou cá Ah bem, está bem É a janela, as de Christmas com todas abertas Não sei como é que... Querem fazer isto Eu ouvi Ibane Eu ouvi a Spellets, mano Acho que abriram, não é? Estão dois gás cá em cima, não é? Vamos ver se alguém pica a escala lá Eu parti as pellets da Ibane Que ela ia tentar abrir coice E as pellets mano Estou com o Edge. Ace? Mano, trazem Ace e Banna. Mano, card bridge. 10 drones em Christmas. Estou a recuar. Estou com um laguinho. Estou com um laguinho. Matei Natch. Entendi. Panda Natch. Não sei se foi... Não, está lá, está lá mais. Não sei. Estás a ver brancas? O que estão brancas? Isto é onde? Está lá em baixo. Estão a atacar o Dillon? Estão brancas, é isso? Não, não, não. Estão brancas. Estão brancas. Estão brancas. Do que? Estar lá em baixo. Estou tonto. Estar lá em baixo. Ah tá aqui Matou ele, puxou o gajo Não, eu também puxei Ah, puxei puxado ao mesmo tempo Ih, estragaste porquê mesmo Tá bom e tu? Ele tá, ele tá default Ah, não abris isto Ah, não abris isto É, ele tá a christmas Valkyria, pico Pico do oeste Tá, ah Pilar Pilar, é isso Ai, morreu para o pico Mentira, não abris isto, pá O que? Aquela default É, vês, tá fechado, vês Ah Tens que abrir os defaults, os defaults é aquele cantinho lá que tu nunca abres O que eu tava a dizer agora Agora não Iniciar a ronda Paulo O Paulo tá aí Mas não tá Tá Mano, uma kill boy, MVP Best player on the game Best player of 2019 Como assim mano? Eu tô e o Silveiro Bora Squad lead Tá de jogos ao que? Leader Quad lead Bruno O que achas que é? Acho que assim Pensei que estávamos na partida do Carlos É, com os outros É assim É uma merda Deixa-me ser líder Não sei o quê E são, e são, e são Mas já não acontece mais hoje Já não acontece mais hoje Oh, oh 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 Oh, oh 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 Já estou a silva, mano Já durmo bem Vamos ver se não perdemos este em seguida Não, não, não Agora tá cá o Paulinho Olha, olha O Paulo vai... Oh, esquece O Paulo o quê? O Paulo o quê? O Paulo vai entrar aos que minutos? Diz lá, Carlos Diz lá Diz lá Diz lá É tudo fake news É tudo fake news Enganaste as pessoas ontem Eu já não enganas Que eu já não deixo Sim, que ele ontem vai me mandar mensagem É dizer, entrar a não sei quantas horas Ficou pela moto a não ler os comentários É que eu não tenho dois ecrãs Então não consigo ver os comentários E entrar a jogar ao mesmo tempo Mas baniu o quê? Canal ou Team Park? Team Team Team? Tem que ter banido o canal? Merda Ai, vamos lá, Oregon Ah, merda Ai, canal espetáculo Dizíamos ter banido o canal Ah, merda Hihi Hihi Não sejas hihi Nossil, vamos começar a atacar Já, mano Yau, 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 yau Como é que eu fiz a última kill do jogo passado? Com o quê? Com a payda? Não, mano Com o pico do Legend, mano O gajo morreu para o pico Bom Sou o herói Desta merda O Dylan tinha 8 kills, mas eu sou o herói Vocês já pensaram numa cena? Quem não conhece Rainbow E tu agora dizes a frase Não, o Dylan Neto tinha 8 kills, mas eu sou o herói A malta fica Mano, e como assim 8 kills é que é o herói? 8 kills é o vilão Não, e tu ficas ué tipo Não, 8 kills não jogas nada Mas depois a malta esquece Que no Rainbow 10 kills é raro 10 kills é ué 10 kills é ué Fogo Acho que é que a 8 perdeu 3 potenciais Seguidores Não sei quem é que são estes Mas o que é que estás? Estás a jogar hate? Não, mano Estou a streamar Estava aqui pessoas a falar comigo só Então já fizeste o anúncio? Eu como não tenho 2 ecrans Não consigo ver os comentários É muito tempo que jogo Mas estava o mesmo Malta a falar contigo É, é Ai Tens que interagir Vou aproveitar este momento de ban Para vos falar de Raid Shadow Legends Já posso Tens mais 3 3 gajos para jogar Raid E dás o teu ID? Não, não Já não tem quem eles passaram Tipo Eu não estava a responder Mas queres fazer não Ei Tu queres dizer Só se responderes da casa Tens que construir o teu streamer setup Para vos falar de Raid Shadow Legends Olha, tragam lá É que tu me ouvi a mim e pronto Eu estava a ouvir Já os gajos tiveram lá Mábrick e Nomad Eu posso levar Nomad, Carlos? Estão eles Estão rechatados Pronto Pronto Não quero atacar com a merdas Que te vá o Malmaru Rá Garim Rá Garim Rá Estou louquinha Apanhei-o Ó Amaral, podes fazer uma cena Ok Fazer os comentários Mete a live a dar no teu telemóvel Olha Ai mano, esse homem é tão inteligente mano Como é que é possível? É Por acaso não tinha lembrado Foda-se nunca tinha pensado nisso mano Não tinha lembrado assim Não tinha lembrado assim Só com um ecrã Fui para pensar É que agora Parra tipo Eu estava no telefone a ver a live Estás a ver? Sim E para cá está com boa qualidade E depois pensei Esperai, o Amaral não tem dois ecrãs mas tem um telefone Tinha lembrado assim Portanto seguidores da bobijada E ele só não quer saber de vocês Ai Ai, não mano Não Não Eu quero para saber Ganhar Amor, pelo amor de deus Proceda a bomba Meta bem Fala em receber Já deve ter recebido Incrível Eu já recebi há 15 dias quase Só agora? Só agora? Onde é que tu recebes? Dia 3? Não, eu recebo dia 26 Só que agora é que me lembrei Ah, ok Estava a ver Pô, a mãe tem tanta dinheiro Já está Andando um gajo a contar os dias E o Amaral é tipo Ah, me recebe bem Estou bem com o meu tesla Ainda não tenho Ainda não tenho Mas claro Olha aí Embaixo Olha Maverick Quando quiser Calma Maverick Estava a ver se estava tudo seguro Isto é só que eu aprovo do Ya Já pode Está um gajo meu amigo, Gustavo Estou com um fuckable window Está saindo Mas está aqui Está lá em baixo Kai está lá em baixo Cold edge aqui A parede está aberta Olha Cold edge Mataste um Matt Mataste um your Tô com o fuckable Para já Carlos Guarda Gala, esquece de entrar Na sul Loan é sério Está um gajo a picar de fuckable É Não, está a ver jeito Isto é verde Ahm Não, não pode ser Chill Está lá o garrão. Sim, está um garrão. Reloading. Está aí um garrão. Ele anda aí. Estando o garrão. Se eu tivesse uma nade. Está aqui, é o dock. Então, mano. Era para mandar uma nade, não era para meteres lá cá. O garrão está super low. Mas está onde? Está preso ali. Ah, eu tenho deficiço. Matou bandido. E mataram-me a mim também. Merda, tem que ir para a lumba. Malta, estou aqui. Malta, estou aqui. Malta Paulo. O Kai está por baixo. A falta Kai de Legend e Hulk. Merda. Ele está aí perto. Ele está aí perto. We have been eliminated. Engana-me a puta desse Kai de mano. Estás bem, Paulo? Estás vivo? Caralho. O homem vai morrer. Meus palmadinhas nas costas, por favor. Alguém vai à casa dele. Mas não, estás mais perto. Vai. Caralho, foda-se. Caralho. Não. Stop choking on dick. Ai é, mano. Uh! Estás bem? Agora já, agora. Agora já. É preciso eu ir aí. Mano, isso é, isso é gargâneirice. É não me tens oferecido. Caralho. Ali, ali só tinhas de deitar e mandar a maneita lá que ele ia fugir para o meu lado. Ia morrer. Onde? Onde? Sim. Só que sei nem que esse Hulk. Esse Hulk já estava aqui nas outras escadas. Onde o... Onde o nômade pôs do Senna. Quais escadas? Aqui. Do outro lado. Tipo, à frente do... Não, mano. Eu gastava na janela. Sim. Mas ao primeiro ele estava ali à porrada comigo. Depois eu voltei para esse lado. Mas eu disse que ele estava ali. Sim. Não percebi. Ai é, mano. Foda-se. Estás bem, mano. Vocês vêm a discutir e eu tenho um ataque. Mano, eu sou o único gajo que está preocupado. Estás a ver? Estás a ver. Mano, foda-se. O gajo morrer com saliva é só tipo... A morte mais ridícula do mundo. Isso é mesmo a falha do ser humano. Foda-se. Nem merece, mano. Nem merece estar vivo. Ai caralho. Função básica do ser humano. É até saliva. Ele não consegue ver. Bruno, Bruno. Olha aí o meu drone. Estás a ver. Estás a ver. Estás a ver. Olha, tem um dock. Eu acho que cá tinha um dock e rook. Não tenho certeza. Vocês são os filhos de uma putana. Partido as câmeras do caralho. Peca? Por que é que sou eu que tenho defesa outra vez? Mano, porque tu é que és bom plantar, mano. Não sou, não. Tu é que sabes o código para o plant? A gente não sabe o código. Não sei, não. Ui. Ui, tens aqui. Isto está aberto. Este lado também estava. O dock pelo menos está a fazer aquela cena que vai partindo a madeira. Até dar só um toquezinho e que ele destrói-se tudo. É a ver como aconteceu agora aqui. Dei um toque nesta janela e ela desfez-se toda. Mano! Dock nas escadas amarelas. Vou dronar. Vou ver se posso entrar. Ah, vai aí, Amaral. Aí, mano. Falhei os tiros. Olha os meus tiros na parede, Amaral. Olha, está um gajo aqui nesta sala. No ping-5. Ah, já não tenho aquela câmara. Olha, tem aqui banda merdas do Jäger. Vêm três coisas do Jäger aqui. Pinguei os três. Estou para desconfortar vê-lo aqui. Espera aí. Estou adorando para ti. a câmera do Jäger. Não vejo ninguém. Toma um gajo nesta sala. Legend está aqui preso. Legend está aqui preso. Por que não está lá abrem. Amarelas. Se eu vejo amarelas.. Ok. Se eu vejo... Partiram o drone. Partiram o drone. Tem mais drones. Legend está preso em cima. Tá à frente, morreu. Está morto. Eu estou a ver a câmera do Jäger. Não vejo ninguém. Não sei quem é. Está onde? Está onde? Está na sala do meio, não é? Ah, sim. Não está ninguém na longa para já. Não vejo ninguém. Tem um abrigo. Tem uma rotação. Espera aí. Escadas, escadas. Oh mano, estou todo lagado cara. Já está? Ei mano, a minha mira está tão horrível. WTF? Carlos, esse já morreu de ficar horrível. Estão escadas amarelas. Defuser para o teu freno. Espera aí, amor. O defuser está agora segura. Ficadas amarelas. É o dock. 15 segundos permanecer. Tem que ir. 10 segundos. Vamos, tem que ir. Ab 4 eliminado todos os fronteiros. E a mira está tão má mano. Impossível. Olha este filho da puta deste Snoopy também fiz grandes estupidez. Também dei assim a volta com as mira assim à cabecinha dele, estás a ver? Fiz dali uma voltinha. O Bruno não pode jogar a silver, mano. É o que eu digo. É impossível. É o que eu digo. Vocês não me ouvem. Não, podes ir, podes ir Carlos. Estou um bocado farto de jogar de Nomad, por acaso. Eu vou-te aqui, deixem-me pensar quem vocês estão a gostar aqui. Estou todo lento. Um Capitão, um Zero. Claro, um Zero. Bem que a gente para cima, Carlos. Para não sermos rodados enquanto estamos a abrir em cima. Moro. Precisamos localizar uma bomba. ... 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